Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje você vai aprender a cadastrar o seu site aqui dentro do Google Search Analytics, beleza? Para você conseguir indexar com mais velocidade o seu site aí na pesquisinha do Google. Tudo bem que tem a opção de você cadastrar no Google, meu negócio também, que é super simples de fazer, mas hoje nós vamos cadastrar aqui, beleza? O que você vai fazer? Você vem no Google e pesquisa assim, ó, Google Search Console. Você vai abrir esse primeiro link aqui, ó. Você vai cair em iniciar agora. Como vocês puderam observar, aqui o desempenho, isso que eu já cadastrei no meu site, tá? Teve 80 cliques na web, tá? Aqui tem os relatórios completos, tem muitas outras especificações que você pode fazer depois. Então o que a gente vai fazer? Você vai cair nessa setinha aqui e vai adicionar uma nova propriedade. Vai abrir essa tela para você e a gente vai digitar o URL do site com HTTPS. Vamos vir aqui, ó, prefixo do URL, HTTPS, dois pontinhos, barra, barra. E eu vou colocar aqui um site aleatório, beleza? E vou continuar. Lembrando que isso aqui é um site válido, tá bom, gente? Ele vai gerar um arquivo aqui, ó. Tá vendo esse arquivo aqui, ó? A gente vai fazer o download desse arquivo. E a gente vai jogar lá no public HTML do nosso servidor dentro do cPanel, tá? É só você abrir o cPanel seu, clicar no public HTML, onde fica todos os arquivos e pasta do seu site, e vai jogar esse arquivo aqui lá dentro. No seu caso, ele vai gerar um outro arquivo para você com uma outra numeração aqui. Clica só em fazer download, ó. Ele vai baixar o arquivo, pega esse arquivo e joga lá dentro. Beleza. Eu já acabei de copiar, né? Já joguei esse arquivo lá dentro, vou clicar em verificar. E ele vai procurar o arquivo lá dentro do cPanel, ó lá, ó. Propriedade verificada. Vamos clicar em ir para propriedades. Concluído, ele fica só concluído. E aqui a gente vai para propriedades. Beleza, pessoal. Agora aqui é o seguinte, ó. Já adicionamos, simples e fácil, em 24 horas mais ou menos, em menos de, ó lá, volte em mais ou menos um dia. Aí ele já vai ter todos os dados do pessoal que clicou, quantas visualizações teve e tudo mais, tá certo? E aí você consegue ter uma métrica melhor aí do seu site, tá bom? Espero que essa dica tenha ajudado você. Um abraço e tchau! Tchau! Tchau!